Em meio a essa aceleração, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está reunido com o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de regulamentação da reforma tributária. E a Thaísa Medeiros acompanha e traz as últimas informações. Thaísa, ainda há possibilidade de votação neste ano, porque tinham prometido regulamentação da tributária sobre o consumo e depois a reforma tributária sobre a renda. A da renda vai ficar só para o ano que vem. Prazos apertados, né, Uribe? Boa tarde para você, para a Tainá, para todo mundo que está nos assistindo. Essa reunião está acontecendo agora, aqui no Ministério da Fazenda, começou por volta de meio-dia e 20, com as lideranças do Congresso Nacional, os deputados, que fazem parte do grupo de trabalho da regulamentação da reforma tributária. E olha, está tendo um esforço coletivo para que ande o mais rápido possível esses projetos de lei de regulamentação. Teve reunião até mesmo no domingo para definir o que pode ser incluído aí na cesta básica. A nossa repórter Carol Rosito apurou que a questão das carnes foi debatida pelos deputados ontem e incluído aí na cesta básica carnes e frango, por exemplo, porque o governo não tinha incluído para isenção dos impostos. Estava apenas com alíquota reduzida de 60%. Então, esse foi um dos tópicos trazidos aí ao longo do fim de semana por esses deputados que fazem parte do grupo de trabalho. Além disso, também foi falado a respeito do imposto seletivo, o imposto do pecado, como tem sido chamado, de incluir mais itens, como, por exemplo, os jogos de azar, caso sejam regulamentados aí no país. É outro projeto de lei que também tramita no Congresso Nacional. Então, tudo isso está sendo trazido agora pelos deputados integrantes do grupo de trabalho para ser discutido com o ministro Fernando Haddad, com a equipe econômica do governo, justamente porque há um esforço para votar a regulamentação antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. Então, existe muita pressa e é um desejo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que seja votado. Ele coloca como um dos principais pontos, um dos principais projetos para esse primeiro semestre na Câmara dos Deputados. Tudo isso, então, depende da boa vontade aí de um acordo ser fechado a respeito do que vai ser incluído na cesta básica, de como vai funcionar o imposto seletivo e também tem a questão do cashback, que ainda carece de regulamentação. Tudo isso é pauta aqui nessa reunião que acontece aqui na Fazenda. A gente está acompanhando a chegada dos parlamentares e agora esperando a saída para ver o que foi decidido, afinal, nessa reunião que começou meio de 20 e segue até agora. Uribe, Tainá.